Mais dois cantadores que foram vencedores do primeiro festival de toadas de Bumba Beboe do Maranhão, realizado na Praça de Eldoro, no ano de 1986, há 38 anos. Para você relembrar, o cantador que já não está mais entre nós, Diniz Barros. À época, no sotaque da baixada, ele foi um dos vencedores com essa toada que você relembra a partir de agora no ar. Cantador, cantador, tu me canta uma toada, eu canto outro para o senhor. Cantador, cantador, tu me canta uma toada, eu canto outro para o senhor. Não sei se tu vai nessa boiada que eu vou, os tuínos nós dois se encontrar, é lei que eu vou mostrar. Meu valor, não sei se tu vai nessa boiada que eu vou, os tuínos nós dois se encontrar, é lei que eu vou mostrar. Meu valor. Amém. Amém.